Música Chegou o período que o goiano adora, época de pecuária, aqui em Goiânia tá rolando e pecuária boa, combina também com uma boa comida. Por isso o prato feito de hoje vai trazer ali uma receita que era comumente oferecida aos tropeiros, é isso mesmo, aquelas comitivas que pegavam o estradão ali levando o gado, em determinado momento tinham que parar pra repor as energias e muitas vezes era servida pra eles ali a carne serenada. Essa é a nossa receita de hoje com a chefe Janir, mas que tem uma receita um pouquinho diferente, naquela época a carne ficava ali pendurada, não como a carne seca né, mas dava aquela desidratada. Janir, você não faz assim né, como que você faz? Conta pra gente. Meu método aqui é, eu tempero a carne, faço os cortes, tempero e deixo ela cozinhar umas 4 horas, fogo bem baixinho, só na água da carne mesmo. Vale a pena a espera. Sim, vale. Agora pra gente conferir, antes de conferir essa receita, bora então conferir os ingredientes, anota aí. Vamos usar 2 kg de colchão mole, 2 colheres de sopa de manteiga de leite, 2 litros de óleo, páprica defumada, sal de parrilha e pimenta do reino a gosto. Viu aí, apesar de demoradinha vai ser uma receita fácil de se fazer. A gente tá aqui já com o nosso corte, que corte é esse? Que carne é essa? Essa é um colchão mole. Colchão mole. Agora se tiver um outro corte, pode ser usado também? Sim, pode ser o colchão duro, pode ser o lagarto, desde que tenha uma gordura por cima pra ela dar sabor na carne. A própria picanha você tava me dizendo né? Sim, picanha fica maravilhosa. Ainda melhor. Como que a gente vai começar a nossa receita? Aqui, eu meço dois dedos aqui, pra ela ficar bem grossinha. Uma faca de bom corte pra não sofrer. O corte tem algum segredo? Olha, pra temperar é isso aqui. Você não vai soltar ela agora, tá? Porque você vai deixar ela marinando aqui uns quatro dias. E eu não gosto de cortar ela totalmente agora. Mas no dia que você colocar ela pra cozinhar, aí você vai... Termina de fazer o corte. E é a favor, contra a fibra, pra poder ficar mais fácil na hora de comer ali? Não, ela é a favor. A favor da fibra mesmo. Sim. Olha só. Você não termina, né? Aí aqui eu gosto de passar manteiga de leite. Tem que ser a manteiga de leite, é o segredinho. É o segredinho dela, porque o óleo não vai ficar e vai ficar com gostinho saturado, de gordurinha saturada. Então manteiga de leite não vai deixar. Desde que seja uma manteiguinha caseira. E é mais gostosa, né? Sim. E aqui também ajuda a fixar o tempero. Perfeito. Lambreca tudo ali. Tudo. Vira ela. Pra ficar bem saborosa. Mesmo que não come essa gordura, é necessário pra ela dar sabor. Mas eu duvido que na hora que ela tá prontinha, essa pessoa não come essa gordurinha. Não sente aquele sabor gostoso da gordurinha, né? É só não abusar, gente. É isso aqui. E agora, depois de passar a nossa manteiga de leite. E eu tenho com... Olha, ela misturou ali todos os ingredientes. O sal parrilha, a páprica defumada e a pimenta do reino. Fica mais fácil ainda, né? Sim. Por que que tem que ser o sal parrilha? Porque o sal fino salga muito. O sal grosso não vai salgar o suficiente. E o sal de parrilha, ele vai salgar o suficiente. Não vai deixar a carne assim, salgada na hora que você for... Vai deixar o ponto certo. O ponto certo. E é bom pra ter uma quantidade considerável, né? Pra dar sabor. É uma carne grossa, né? Sim. Então é só por fora, né? E aqui ela já... Essa é a quantidade. Aqui eu tinha que colocar duas colheres bem cheias. Mas foi o suficiente, tá? Dependendo da carne, ela vai sugar mais um pouquinho do sal. Vai no olhômetro ali, né? Sim. Você vai olhando, vendo. Ela tá bem no ponto. Pra quem não conhece, a páprica defumada, gente, é um pimentão, né? Sim, é um pimentão seco ali, né? Sim, é um pimentão seco ali, né? E dá até uma cor bonita também a mais pra carne, né? Olha só. Passou bastante ali o temperinho. Agora nós vamos colocar ela pra marinar. Vai cobrir. Sim, vamos passar um papel filme aí. Pra ir pra geladeira. Pra ir pra geladeira, então. Quantos dias? Vamos deixar aqui uns quatro dias. Quem quiser deixar mais... Sim. Até quantos dias pode ficar? Até sete dias. Mas no mínimo, quatro dias é o ideal, né? Eu já fiz ela de um dia pro outro, mas a carne não fica tão saborosa quanto deixar ela marinando os quatro dias. Ou melhor. Ela fica macia. E a Chef Janir deixou uma outra carne marinando aqui, porque a gente não tem como esperar os quatro dias, né? A gente tá com pressa, tá com fome. E já vai retirar aqui da geladeira pra gente fazer o processo. Agora direto pra panela, né Janir? Vamos lá tirar então ela da geladeira, pra gente colocar pra borbulhar ali na panela, porque a gente tem quatro horas pela frente ainda. Olha que carne bonita. Linda, linda. Agora nós vamos cortar aqui. A gente termina o corte que você tinha de tuanques, né? Sim. Vamos cortar ela. Fatias de dois dedos, mais ou menos, lembrando. E ela vai ficar bem molinha? Ela fica derretida, essa carne. Pra quantas pessoas, mais ou menos, serve essa quantidade? Olha, é gostosa. É pra servir dez, mas não serve não. O pessoal come. Põe pela metade que come muito. Sim. Ninguém se contenta com um pedacinho. Ninguém se contenta com um pedacinho, principalmente aqui em casa. Agora pra panela. Sim, agora nós vamos colocar ela aqui dentro. Acomoda. Acomoda ela. Sem o óleo. Sim. Vamos de carne. Faz caber todo mundo aí, uma panela grande. Isso. Prontinho. Agora nós vamos colocar o óleo. Fora do fogo mesmo. Fora do fogo. Olha só, não precisa estar aquecendo o óleo, diferente de outras receitas. Já coloca aqui tudo na panela, dois litros de óleo pra essa quantidade de carne, dois quilos de carne. No caso aqui a gente tá usando o poxão mole. Se deixar só com um litro, ela vai secar rápido. Uhum. Então não vai dar o ponto da carne. Daquele ponto circulento desmanchando. Sim. Tem que colocar porque ela vai soltando a água e vai cozinhando. E o óleo vai secando também, né? Sim. Então solta a água da própria carne que vai dar o cozimento. Por isso tem que ser o fogo bem baixinho pra ela ir cozinhando e não fritar. Por isso as quatro horas de preparo. Porque se fritar perde o sabor da carne. Perfeito. Agora fogo. Fogo. Fogo baixo, lembrando. Bem baixinho. Olha só, vamos mostrar ali como que o fogo tem que estar bem baixinho numa panela grossa, inclusive aqui, né? Pra dar aquele cozimento de quatro horas, quatro horas e meia pra carne derreter. Agora, a gente tem tempo pra conversar, né, chefe? Me conta aqui de onde surgiu a ideia de colocar essa receita também no cardápio do seu restaurante. Essa carne, por ela ser saborosa, já tem uns 37 anos atrás que meu sogro fazia essa carne, né? E nunca saiu da minha memória essa carne. E eu comecei a fazer depois de uns 15 anos de casada. Eu comecei a fazer a carne e foi só sucesso. Sempre que faz. Quando demora pra fazer, o pessoal pede. Meu sobrinho pede, meus filhos pedem, né? Pra fazer essa carne. É aquela receita pra reunir a família, os amigos, que faz sucesso. Faz sucesso mesmo. Pessoal gostou. Maravilhosa. Agora, você tem uma história também que você trabalhou sempre com confeitaria, com panificação há anos. E decidiu se aventurar também na gastronomia de restaurante ali, né? Formou aos 56 anos. Como foi voltar à sala de aula depois dos 50? Foi difícil, mas com muita alegria. Foi muito gratificante, porque era um sonho de muitos anos estar ali. Embora eu passava na porta, eu levantava a mão e falava onde o outro ia estar lá dentro. No curso de gastronomia. E realmente, chegou esse dia, né? Com 56 anos, eu comecei a fazer. Em dezembro eu formei. E comecei também com o restaurante aqui. Porque aqui é uma panificadora, é o restaurante também. Trabalhamos com congelado e tudo, tudo que nós fazemos aqui é receita de família. Agora, foi uma necessidade pra cozinha também, porque os clientes da padaria começaram a pedir por almoço? Sim. Foi isso? Sim. Ficaram insistindo muito, né? E eu já queria fazer esse tipo de coisa aqui, né? Eu ia demorar mais uns meses pra começar com o restaurante. Mas, se eu tava pedindo demais, eu não consegui. E deu certo. Deu super certo, né? E não inauguramos aqui ainda. Ainda vamos inaugurar. Mas já tá assim, gente. Bom. Agora, um exemplo. Porque não tem tempo pra começar, né? Sentiu vontade, viu que tem a capacidade, é a oportunidade. Sim. Tem que fazer. Sim. Né? Eu sempre falo com meu esposo que no cemitério é o lugar mais rico do mundo. Os sonhos estão todos enterrados ali, né? A gente tem que colocar esse sonho pra fora. E eu tive a oportunidade e tô aí. E presenteando a gente com receitas deliciosas agora, gente. Vamos esperar aqui então a nossa carne serenada ficar pronta. E tem acompanhamento, tô sabendo, né? Sim. Tem que ter. Tem. Um arrozinho branco já fazia sucesso. Mas eu sei que ela preparou muito mais coisas pra gente. Eu mostro já já. Vamos lá. Olha só que prato maravilhoso. Gente, a carne já tá aqui, vi que já tá desfiando e ainda tem acompanhamento. Eu vi que tem um purezinho de mandioca que também é sucesso. Sim. Muito saboroso esse purê. Faz sucesso. Faz sucesso. E o que que tem nesse purê? Me conta pra quem tá em casa curioso também. Esse purê tem creme de leite, tem requeijão cremoso, tem o queijo parmesão, né? E tem o temperinho também. Mas se você não quer fazer o purêzinho ou não tem os ingredientes, um arrozinho branco com uma saladinha já cai muito bem. Agora vamos deixar de conversa aqui pra experimentar logo a nossa carne serenada. Ó, que tá desfiando, gente. Deixa eu fazer um corte aqui. Tá bonita. Deixa eu pegar um pouquinho do purê também, pra provar. Chefe, divino. Maravilhoso esse prato, gente. Pode fazer. Vale cada minuto esperado ali do preparo, porque é bom demais. Eu tenho certeza que pra reunir a família, reunir os amigos, não vai ter erro. Vai agradar a todos, né? Sim. Pode chamar todo mundo. Pode chamar todo mundo, que isso aqui é todo mundo. Menino, idoso, jovem. É uma carne muito saborosa. O que é pra fazer pra mais gente é só dobrar a receita. Sim. Não tem erro. Não tem erro. Muito obrigada pela participação aqui no Prato Feito. Quer saber mais sobre o trabalho da Chefe de Anir? Só entrar no Instagram, viu? Vai estar aí na tela. Confere tudo tintim por tintim. A nossa receita também vai estar nas nossas redes sociais. Vamos lá com nós.